Você queria virar o barão da farmacinha? Que monte de produto era aquele que você tava botando? Então, exatamente. Como eu não consegui jogar com as meninas, toda semana eu achei que eu ia pro paredão. Toda semana eu pensei que ia sair. Falei, vou levar um protetorzinho. Aí quando eu fui ver, cara, tem muito. Aí a galera começou a comprar essa ideia de pegar também um protetorzinho, negócio ali. Aí deram um puxão na gente. Hoje eu devolvi tudo, não fiquei nem com, cara, nem pra mim agora.